Corteira bicharada fez um corteiro popular Com dez chustões a gente jogava Vinte mil réis a gente ganhava E todo mundo quis ganhar Que até hoje há até de sonhar O sonho que a filharada apareça Dá coelho na cabeça Para a alegria de quem jogou E a temosia O burro sempre inspirou-se Num sonho de repente Surge um rapaz enfeitado Adivinha a gente, se é pavão ou é viado A brincadeira singular É o braço só Era vagar Era Natal que uma escola de samba Criou Uma atração que um país Que um país informou Hoje Sua alma Amada num céu Na sua majestade O samba Na sua brejeira Na corte de bamba Um sonho Sonho Vamos decifrar Sonhar com o anjo Borboleta Sempre dá Sonhar com o rei da leão Carnaval Não vai errar Seja o sonho Qual for Vai dar beija-flor Que desponta Cantar Horrindo Rio Isso era o samba Que tava correndo Com o rei da leão Maior